A gente vai direto para o site do Jornal Bom Dia, porque ações de combate ao coronavírus são implementadas no sistema prisional gaúcho. Olha, durante esta semana, todas as casas prisionais do sistema penitenciário aqui do Rio Grande do Sul empreenderam esforços no sentido de minimizar a expansão do coronavírus. Seguindo orientações da Secretaria da Administração Penitenciária, a CEPEN, e da Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, os 152 presídios aqui do Estado estão adotando as medidas sanitárias de prevenção, estabelecidas na nota técnica com orientações para prevenção. Os equipamentos são adquiridos com termômetros para a ferição da temperatura dos presos e dos servidores penitenciários. Formulários de saúde são preenchidos. Olha, entre as mudanças está a remoção dos presos das DPs para os presídios. O presídio estadual de Feminino de Lajado também está produzindo máscaras faciais. Olha, as oficinas lá estão realizando máscaras para serem doadas. Inclusive, na Penitenciária do Rio Grande, uma parceria está ocorrendo a limpeza e a desinfestação das áreas comuns. Nós temos outras penitenciárias aqui do Estado do Rio Grande do Sul que estão aí realizando várias atividades. As informações completas no site jornalbondia.com.br, reportagem do Alan Dias. Né, Marcão?